E ae folgaça, bota essas mina pra balançar a bunda Lança aquele ritmo de cria, isso, isso Aquele pontinho em Bras antes que elas tava precisando Prepara a malvada que hoje sem brasa, agora o folgaça vai soltar a braba Esse é o momento que o beat bate e toda bandida com a bunda não para Prepara a malvada que hoje sem brasa, agora o folgaça vai soltar a braba Esse é o momento que o beat bate e toda bandida com a bunda não para Esse é o momento que o beat bate e toda bandida com a bunda não para Esse é o momento que o beat bate e toda bandida com a bunda não para Prepara a malvada que hoje sem brasa, agora o folgaça vai soltar a braba E ae folgaça Lugão zero, grão Puts não para Puts não para Puts não para Puts não para, não para, não para Puts não para Puts não para Puts não para Puts não para, não para não Prepara a malvada que hoje sem praça Agora o fogo cansa vai sobrar a braba Esse é o momento que o beat bate E toda bandida cabuda não para Prepara a malvada que hoje sem praça Agora o fogo cansa vai sobrar a braba Esse é o momento que o beat bate E toda bandida cabuda não para Puts não para, não para, não para, não para Puts não para, não para, não para Prepara a malvada que hoje sem praça Agora o fogo cansa vai sobrar a braba E aí, fogo cansa Puto não para